Você já precisou editar uma simples parte visual do seu site e ficou perdido em meio a um ponto de código? Se eu te falar que existe uma ferramenta que te permite editar a parte visual sem mexer em nenhuma linha de código sequer. Imagine o tempo que você economizaria com isso. Com essa ferramenta você consegue mudar a cor, o tamanho, a fonte, entre outras coisas. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de forma bem simples de como editar o seu site visual sem mexer em código. Vamos pro vídeo? E seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o Felipe Fernandes, um objetivo que você coloque o seu site no ar para que você comece a faturar aqui pela internet. E uma forma de agradecer o crescimento do canal, vou deixar um pacote de templates para você utilizar nos seus projetos que foram feitos no Elementor Free. Então use quantas vezes você desejar. E o vídeo de hoje eu vou te mostrar então como utilizar esse editor visual de CSS. Acesse o link aqui embaixo, o primeiro link na descrição para acessar esse site. Vamos adicionar aqui ao Chrome. Ele é uma extensão que nós vamos utilizar aqui no Chrome. Vamos clicar aqui em usar no Chrome. Adicionar a extensão. Ele funciona tanto para o seu site WordPress, sites que são feitos em qualquer outra plataforma. Então não estamos limitados somente ao WordPress, tá bem? Assim que você terminar de instalar, provavelmente ele já vai aparecer aqui em cima. Caso isso não ocorra, basta você clicar aqui e procurar a extensão e marcar, tá bom? Para ela ficar aparecida aqui em cima. Agora o que você precisa fazer? Pode fechar essa página. Aqui eu vou acessar o site que eu preciso editar. Clico aqui em cima na extensão e aqui que a mágica acontece. Ele já traz todos os elementos da página identificados. Toda vez que você passa o mouse, ele já te apresenta a opção de você editar, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero personalizar esse botão. Afinal de contas, naquele meu projeto, nesse projeto que eu estou simulando aqui com vocês, eu não consegui editar. Nem para o meu WordPress, ou se você não tem WordPress usando qualquer outro sistema web, você não conseguiu personalizar, você não entende de CSS. Então vamos personalizar por aqui. Digamos que eu queira mudar o fundo desse botão. Venho aqui no background. Aqui ele já traz setados algumas cores. Eu poderia simplesmente colocar a cor, mas eu quero ir um pouquinho além. Eu quero, ao invés de colocar uma cor, e eu coloquei essa cor e não gostei, eu posso simplesmente mudar a cor, ou posso vir aqui e cancelar, porque ele volta para a cor. Opa. Quando eu cancelo aqui, ele volta lá para a cor normal. Eu vou colocar aqui em gradiente. E aqui tem vários gradientes já escolhidos aqui, ó. Esse azulzinho, acho que eu vou colocar mais ou menos na cor do tema que eu estou utilizando aqui. Então eu gostei desse padrão. Você também poderia mexer no espaçamento. Aqui tá bom, mas se você quiser, você pode mexer, ó. Caso você queira mexer no espaçamento e tal. Aqui eu vou cancelar para que ele volte para o padrão que estava. Não quero que ele mude. Para mim aqui tá ok. Digamos que eu continue navegando. Ah, eu acho que esse texto aqui, ele poderia ficar um pouco maior. Então você vem aqui, aumenta ele. Ó, e cada edição que a gente vai fazendo, ele já vai criando o código para a gente aqui, ó. Tá vendo? Ele já pega a classe aqui, a identificação certinha. Então você não precisa ter conhecimento técnico de CSS, porque ele já traz tudo aqui bonitinho para a gente, tá? Olha aqui, ó. Olha como você precisaria fazer esse comando para colocar o degradê no botão. Olha aqui, ó. Mas aqui você não precisa escrever nada disso. Ele gera para você automaticamente. Então vamos continuar aqui, ó. Por exemplo, isso daqui, ó. Tá ruim de ler. Vamos mudar aqui a cor também. Colocar um degradê diferente aqui, ó. Um gradiente. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Ficou legal. Gostei. A gente pode mudar a posição da inclinação, né? Que tá vindo mais pra cá, pra lá e tal. Legal. Ah, acho que ficou muito grande esse elemento. A gente pode deixar ele menorzinho. Então você vem aqui em espaço. Tá vendo aqui, ó. Tem 32 pixels, né? 32 espacinhos para cima, 32 para baixo. Eu acho que na mão você também consegue editar. Ó, consegue. Não recomendo muito você mexer assim na mão, mas caso você queira, também você pode. Então aqui, ó. Você vem aqui, pode diminuir. Você pode deixar... Ah, você quer padronizar a parte de cima e de baixo? Vou colocar 10 em cima e 10 embaixo, por exemplo. Ficou legal? Perfeito. Aí você pode ver. Ah, eu quero dar uma bordinha pra deixar a bordinha arredondada. Você tá vendo que os desenhos aqui, eles te dão uma ideia do que é cada edição. Aqui um espaço. O espaço é o espaço entre o elemento e as margens do negócio, né? Da página, do que ele tá mostrando. Quando você passa o mouse aqui, ele tá te mostrando aqui, ó. Que desse elemento até essa bordinha tem 289 pixels de espaço. Então se você vir aqui em espaço, você pode vir aqui e manipular ele, ó. Aqui no espaço tem o padding. O padding é o espaçamento dentro do elemento, né? Dentro dele e tem a margem, que é o espaçamento do lado de fora, né? Assim, sem ser um tubo técnico, né? Então aqui é o espaçamento que a gente consegue manipular do lado de fora do elemento. Tá vendo? Eu consigo colocar ele mais pro ladinho, colocar ele mais pra baixo. Ou ele, né? Assim, ele um pouquinho mais pra baixo. Aqui você vai manipulando do jeito que você achar que fica melhor. Digamos que eu queira, de repente, aqui, ó. Nessa parte dos comentários, eu tô vendo que tá branco. Tipo, ah, eu queria que ficasse uma cor diferente. Então vamos colocar aqui o background aqui. E a gente pode vir e mudar a cor pra todos. Tá, a cor ficou legal, foi do jeito que você queria. Mas agora a fonte não tá mais do jeito que eu quero. Eu quero que a fonte fique branca. Então vamos deixar a fonte branca. Opa, não pegou a fonte. Então vamos cancelar. E a gente precisa ir agora, de fato, na fonte. Pronto, selecionei o texto. Vem aqui em fonte. Tá vendo que ele tá assim quadriculadinho? É porque ele tá com uma transparência. Então a gente pode deixar a cor 100%. Traz ele pra cá. E agora a gente escolhe uma cor que a gente realmente quer. Ah, o branco ficou legal. Ah, mas eu queria uma letra maiúscula. Então assim, vai fuçando. Vai conhecendo. Quero um espacinho entre as letras. Dê um charminho a mais. Mas pode continuar. Ah, agora eu quero que esse nome aqui também fique branco. Pra seguir o mesmo padrão. A mesma coisa pras redes sociais. Vem aqui e clica. Só que eu queria que nas redes sociais faça um pouquinho diferente. Então vamos clicar aqui na rede social. Vamos de repente colocar uma corzinha aqui pra rede social. Tá? Vou colocar aqui esse roxo. Vamos colocar um texto branco. Mesma coisa. Deixar ele 100% aqui. Deixar a corzinha branca. Só que tá vendo que ele ficou muito esprimidinho. A gente pode vir aqui agora em... Aqui em espaço. No padding. Eu vou colocar 5 pro lado. 5 pro outro. 5 e 5. Olha, como já ficou bem legal. De repente aqui pra direita. Aqui pro lado de cá. Vamos deixar ele um pouquinho maior. Opa, por aqui não foi. Vamos aqui em espaço de novo. Opa, tá vendo? Pra ver. Posição não. É espaço. Então, aqui no lado direito. Eu quero que ele fique um pouquinho maior. Eu coloquei menor, veja. Ó, coloquei 6. E agora eu quero, só pra finalizar. Eu quero deixar a borda. Tá vendo aqui, ó? Borda. Borda redondinha. Quero que seja uma borda redonda. Deixar arredondamento nas bordas. Tá vendo? É tipo um botãozinho. Então assim, você consegue manipular. Inclusive eu quero colocar uma borda aqui também. Então vamos aqui em borda. Em borda. Peraí. Selecionar ele muito certo. Aqui você vai colocar a borda do estilo que você quer. E aqui você põe um arredondamento da borda. Aqui eu tô escrevendo já o número direto. Mas você poderia só arrastar pro lado e ver qual a necessidade que você quer. Inclusive você pode, tipo, ir testando mesmo. Ó. De repente assim ficou legal. Só embaixo e em cima. Em um leve arredondamento embaixo. Então assim, percebe como foi fácil manipular todo esse código? Tá, mas e aí filho? E se eu atualizar essa página aqui? Eu vou perder tudo que você fez? Sim. Se você atualizar, você perde tudo que você fez. Então você precisa clicar em exportar. E você vem aqui e copia esse código. E aí? Eu jogo esse código aonde? Então, vamos lá. Eu vou acessar esse site que eu tô fazendo ele em Wordpress. Mas caso você esteja editando um site que não seja Wordpress, você precisa ir na sua folha de estilo, no seu arquivo que já tem um CSS. E você vai lá e copia esse CSS. Então eu vou acessar essa mesma página aqui. Eu vou acessar a página administrativa desse projeto. Até aqui eu não loguei, né? Então aqui eu vou fazer um login agora. Agora rapidinho. Vou aqui em aparência. Personalizar. Clicar em CSS adicional. E aqui ele carrega o site da forma como ele tava. Percebe que o botão não foi alterado. Nem aqui, nem aqui embaixo. Essa questão dos comentários. A partir do momento que eu colar código, ele já personaliza tudo do jeitinho que a gente fez. Mudou as cores, mudou a cor do botão. Esse, não lembro se foi esse, esse, acho que aumentou também um pouquinho. Então, olha aqui, olha a diferença. Ó, vamos apagar o CSS. Olha como fica a diferença. Tá vendo? Tá vendo? E vamos colar o CSS. Você vai publicar e você acessa o seu site de novo. Ó. Só de acessar o site. Já tá todo personalizado. Você não precisa entender nada de CSS. É extremamente simples. Né? Olha como foi super fácil manipular todas essas coisas. Então, eu tenho certeza que esse vídeo agregou pra você. Compartilha com quem precisa. Deixe seu like. Se inscreva no canal pra receber mais dicas como essa. Fica com Deus. E até a próxima. E até a próxima.